Quando criança eu sonhava com heróis e lugares Eu já tinha em minha mente a minha ideia de liberdade A menina que eu fui, a mulher que eu sou agora Nesse espaço expressando a minha ideia de liberdade Água boa, água boa, um desejo de voar Sonhar com você no caminho certo de amar Água boa, água boa, paraíso que vivi Sempre a felicidade tá aqui em água boa Água boa, água boa, as azuis para voar Descobri um porto certo e aqui sempre ancorar Água boa, água boa, toda essa felicidade A verá sempre um verão para todos em água boa Nos jardins dos meus sonhos Viajei no pôr do sol Eu sonhei com tanto amor E encontrei vocês aqui Este amor que eu tenho Eu nunca inventei Está sempre em mim Está sempre em minha alma Sempre comigo eu guardarei Água boa, água boa, água boa Água boa, água boa, paraíso que viver Sempre a felicidade Sempre a felicidade estar aqui em água boa Água boa, água boa, água boa 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 Água boa Água boa